E aí pessoal, beleza? Em nosso lugar de mais um vídeo aqui rumo aos 600 mil inscritos Então não se esqueça, sempre se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa nos comentários Sugestões de mais batalhas para eu fazer reação aqui junto com vocês Espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto e espero que você entenda de verdade Bora lá reagir, bora lá Improvisado, o seu verso já tá de lado, é o campeão da norte aliado, me explica, por que que não pode ficar desnoteado? Nossa, que rima fraca, cê quer lavar a alma, suave seu babaca Aqui eu tenho uma alma pra lavar, mas em casa eu tenho cinco bocas pra alimentar Eu também tenho irmão, cinco bocas pra alimentar e a boca do fogão Sabe por que que o seu fim é trágico? E antes da cinco bocas eu tirei cinco menola, dá do tráfico Bravo, bravo É maldade no revés, você tirou mais de cinco frutos, eu tirei mais de dez Você vai morrer de fome, só que cê não é vagabundo Eu não morri de fome, eu tô devorando o mundo Foi com fome ao pote, por isso que agora vai sair no headshot Pode pá, deixa agora eu te plicar Bocas pra alimentar, eu tenho milhões pra calar Demora, meu mano, eu tenho milhões pra calar É a mesma boca e quer subestimar Falou, vai atirar, só que tá na pior FI 27, se você me atirar, eu rimo melhor Tá bom, tá bom FI 27, se você me atirar, eu sou bom Só que eu tô achando que você não tá pro hip hop Você percebeu, você é cinco e n10 no final Quem tá ganhando é o hip hop Mano, o barril tá insano, o barril tá insano Vimando 3, 2, 1, e... Se maldade agora eu te mato, você é mais ou menos O flow de Detroit, eu deixo pro Brenos Você é o terror e eu vi um suspense Apresento Youngie assassino de Guarulhense Só que eu vim de Ribeirão Preto E você não assassino menor que nem o do Greto Por isso agora você não faz as prases, Brenos Aprendi certinho, tirei eles da outra fase Não O Brenos vai tá sempre na minha voz Mesmo o trio dele tendo perdido pra nós Porque ele me ama e veio comparecer E tá vendo eu aaaam matar você Não, não, não Vem entender o meu beat já tá tocando E esse trio agora eu já tô matando Hoje você se fode O Rei do Mugabe matou a Rainha do Destrói Você tá tentando Vamos ver se isso você tá efetuando Aí, sem maldade, hoje você toma de banda Não é Rainha de Destrói, não é Rainha de Wakanda Era Rainha de Wakanda Só que agora, mano, você não ente Por isso você dança Você não entendeu? Ô, seu arrombado Você ainda não percebeu que o Black Panther tá do meu lado Nada a ver Pra mim você é fraco Eu sigo nessa fita E agora explana os fatos Até porque você perde É claro o seguinte Não pra aquela rainha Mas pro Rei da HBF tem Cê é otário Pra mim você não rima Cê não tem vocabulário Mano, tá ligado que agora eu quemo igual cigarro Mano, eu nem tenho veículo Mas passo um carro Mas agora, meu parceiro Eu vou bater com a Kate A Rainha do Destrói De matar o Flutebol Beppi Por isso mesmo Que você não é sagaz Eu sou Rainha de Wakanda Lá você não pisa mais Vem, vem Vem, vem, né? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eu sou o Rei de Wakanda E eu mato esse trio Mato no Destrói De Mubepi É o trio Eu sou o Pantera Negro E só volta pro ventre Agora se fode Eu sou Wakanda pra sempre Mas sou Mas sou Mas sou Você era de Wakanda Você perdeu Eu era o seguinte Que a rainha dia Mandou no panda de HB20 Ele tá de HB20 Só que agora ele deu pala Por isso na minha base Você já não intercala Porque é desde as antigas Que você só paga de mala Eu vou roubar seu HB20 E te botar no porta-mala Nossa É lindo, é lindo Maçou, mano Maçou 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 Vai roubar minha HB20 Então faz rima com o seu nome Você não vai me dar Fatality O Sandas Rima do Johnny Tá ligado? E olha só Introsa Você tá mais uma bandeira Cor de rosa Ai Que rima de otário Você já tá ligado Mano Que isso foi hilário Eu matei esses três no aniversário Então vai ter Três patetas Dentro da BMW Não, não, não Na BMW vai entrar o seu caixão Por isso mesmo Que agora você tá fudindo Entra no seu condomínio E não você fica corrompido Nossa Grabo Grabo Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Nossa, graça Você não é ligado, mano, que tremou feio Hoje trocou comida igual seu cabelo Vou te bater no meio Mas você vai perder Não adianta nada, meu parceiro Se não tem rima, postura e também não tem proceder Hoje você vai ver Por isso eu vou te dizer Me parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Mas você não tem rima, mas você não tem rima Se não tem rima, você só clichê Hoje você vai perder Bater esse cachorro que é da favela Pega a visão que o caramelo Veio hoje só pra matar a Cruella Não demoro Só que infelizmente tá ligado Meu parceiro que agora você se matou E aí vai matar os MC Pra ver como Hoje é cara de São Paulo Tá com mó cara de cu É porque você só rima bosta O prato te quebra Tipo o terror da resposta Você não entendeu Que os moleque eu tenho Eu te vi nascendo E a coincidência que eu vou ver morrendo também Falei, irmão Sei que cê rima com seu coração Eu já falei várias vezes Que eu sinto orgulho De ser da sua geração E é isso Não importa o que aconteça Que você vai perder Desculpa, Prado Mas agora eu te mostrei Que realmente é a cara de SP Esse cara já tá até manjado Mas não vai ver No que eu acabo contigo Que eu fosse a veste improvisado Cê quer falar o que 90? Vai pra merda Ele é a cara de SP E você é a cara do freguê do César E você é a cara do Goza com o pau do Zotto Esse cara não entende que você é underground Não é vindo do esgoto Você não entende de nada Por isso hoje eu me torno rei Cruella de vil Matando esses cachorros Usando a pele de quem já matei Insano Insano Amasho Amasho Agora você vai se fuder Porque na realidade Você é a cara da sua cidade Meu, vai saltar pra na cara do seu... Mano, o cara quer falar do César Não me estressa Aí ele me bateu tanto Que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro que late muito Esse fatal de Dona Alventa Foi sinistro na Beboa 7 anos Braga demais Insano, insano, insano Amasho Meu Deus do céu Cadê os bate-bate, caralho? Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima Bel Quanto cria o cara de mal Tá olhando no meu olho? Pode crer Observa o brilho no olho Que você nunca vai ter Não mesmo Porque é o brilho que você tem De derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro Jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos Você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês Que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse e não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser Me sinta de screen É porque toda hora você trava E eu acho que você tá boa Tô correndo no octógono Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rima mano Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Boa, boa, boa Nossa, nossa Só tem pra ele, caralho Ó, cê sabe que esse cara É um fudido Pocheline foi horrível Falou o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem Cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser Uma cópia do JP Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho E tudo o que ele vai fazer Primeiro Você mostrou Quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Insano 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 Brabo Brabo Essa batalha foi insana demais Magrão Maçom 90 também Esses foram os fatais Que eu mostrei pra você Que eu gostei muito Da BDA há 7 anos Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de batalhas Para eu fazer react E junto aqui com vocês Fazer vários vídeos Reagir na batalha Junto com vocês E eu espero que você Entenda de verdade Que o YouTube Muda as regras Que eu tenho que Mostrar o rosto Espero que você Entenda de verdade Entendeu? É isso Tamo junto É nóis Falou